Galera, isso daqui soou, mas pra você que não sabe, eu tenho alguns amigos meus no Brick Heaven que estão exatamente aqui Aparentemente jogando que bola, que bom, ele basicamente acertou aqui, parabéns Mas hoje eu quero fingir que basicamente foi, tipo, dessa pra melhor, se é que vocês me entendem Eu quero fazer aqui meu enterro muito mais pra ver se eles vão acreditar aqui e também se eles vão basicamente chorar, sabe? Eu quero ver a reação deles pra ver aqui o que aconteceria se eu fosse dessa pra melhor Mas galera, pra fazer isso eu vou precisar aqui de ajuda porque sozinho não dá pra fazer isso aqui não, tá? Galera, eu tô vindo aqui na casa do... não do trilionário ou quadrilionário, né? Não sei Doido até hoje, eu não sei o nome dele, né? Ele disse ali que, doido é o seguinte, eu preciso que dê ajuda imediatamente no Roblox pra fazer uma trollagem Que vai simplesmente doido ficar pra história de tão doido que vai ser essa trollagem, sabe? Mas galera, eu vou ter que escrever de um jeito que eles não entendam o que tá acontecendo Aqueles jogadores não vejam aqui no chat o que tá acontecendo É que aí parece que eles tão jogando bola e ele simplesmente errou, né? Mas galera, pra escrever aqui o plano meu pra jogador, eu vou pegar aqui uma placa, sabe? Que assim é bem mais fácil Eu disse que eu quero fingir meu enterro Tá, perguntei quem entendeu Não, eu quero saber aqui se ele entendeu, tipo, não tem como basicamente ele não entender isso daqui Ele disse ali, uau, genial, eu ajudo Pera, é sério que tu ajuda? Galera, porque se ele ajudar simplesmente, isso que você é muito bom, tá? Sério mesmo Então vem cá, doido, vamos começar aqui a fazer meu enterro aqui, doido Isso que eles são tanto quanto diferente Não, porque primeiro, eles não devem isso do que não, tá? Porque eles tão jogando ali bola, que inclusive, doido E um deles ali acerta direito, né? Tanto que ele jogou ali e simplesmente errou novamente Não, simplesmente eles tão jogando aqui muito mal, sabe? Não, eu queria entender como que eles pensaram em um jogo como esse Não, olha só que doido, né? Os dois aqui são péssimos nesse jogo, simplesmente horríveis Mas galera, ele chegou bem nesse parte Ele disse ali, vamos, se esconde Tui, de verdade, deixa eu me esconder aqui Mais ou menos, deixei tu no Roblox Olha, não dá pra me ver Eu tô completamente escondido Ou seja, dá pra ele vir aqui na frente sem problemas Quer dizer, era pra ele conseguir, né? Coisa que não tá dando muito certo não, tá? É, parece que eu mesmo que vou ter que dirigir isso Eu deixo que eu dirijo, porque aqui na frente não tem problema não, sabe? Só tem problema se eu voltar ali atrás E eles perceberem que eu ainda tô aqui, né? Mas galera, é o seguinte Eu vou estacionar bem nesse parte E vamos ter que começar aqui a colocar props Basicamente tudo aqui Pra enganar os jogadores Pra eles acreditarem que de fato Eu não tô mais entre nós Então aqui da direita, vou pegar aqui os props É o seguinte, vou ter que começar a fazer muita coisa aqui diferente Pra eles acreditarem nisso aqui, sabe? Então primeiro eu vou colocar aqui várias flores E vem o seguinte O local que isso que vai acontecer vai ser exatamente Olha, tem vários aqui bem interessantes que dá pra usar Mas acho que o meu talvez Dá pra ser, olha Esse aqui talvez, né? Porque daí galera, dá pra pegar aqui da direita Basicamente o túmulo Esse aqui tá vendo? E colocar aqui tá vendo? Cara, será que eu faço isso? Não porque seria um pouco assustador de uma certa forma Mas acho que assim até que seria interessante, viu? Ele disse ali Nossa, coitados Tui, dentro dessa trollagem Vai simplesmente passar dos limites Não vai passar muito mesmo dos limites De um jeito absurdo E galera, eles tão jogando aqui bola ainda Como é que é, doido? Eu tô vendo aqui, parece que não, né? É, infelizmente não Mas galera, vou começar aqui a fazer meu enterro Exatamente nessa parte, tá vendo? Vou escrever aqui meu nome King Olha, eu nasci aqui Olha, bem cedo, tá? Vou colocar aqui Que eu tenho 100 anos de idade Não, 124 anos de idade É, só aqui do hashtags Ou seja, eu vou ter que colocar aqui basicamente meu nome Só meu nome mesmo, tá ligado? Não, do nada eu coloquei que eu tenho 124 anos de idade Fonte, confia Mas galera, vou colocar aqui flores Porque flores Vai deixar isso aqui mais bonito Até porque se eu tivesse um enterro Muitas flores e muita decoração bonita, sabe? Ele disse isso, agora mais Tá, o que mais, doido? Não, tô de olho aqui na direita Pra ver o que mais que eu pego Mas, olha, não tem muita coisa não, tá? Tem no máximo uns arbustos Que dá pra colocar aqui Muito mais Pra deixar isso aqui mais bonito, talvez Olha, eu não sei, viu? É, ele Ele vem aqui dentro do nada Ele disse, ali, curiosidade Dá pra dormir aqui É, certamente que sim, né, doido? Dá pra dormir aí se você quiser Mas se você for doido Tipo, suficiente Dá pra dormir, né? É, eu acho que é exatamente isso Que ele vai fazer, doido Meu Deus, galera Ele tá simplesmente dormindo aqui do nada O Vinsday bem esquisito, tá? Sério mesmo? Eu já pensou Você vem aqui do cemitério do nada E tem um jogador aqui dormindo Não, deve ser pensado Ele se foi Mas, na verdade, não, né? Ele tá vivo Ele só tá dormindo aqui, sabe? Mas, galera Eu vou continuar aqui minhas decorações Porque isso aqui não acabou não, tá? Tem muita coisa aqui pra colocar, sabe? Olha, eu vou colocar aqui Basicamente essa coisa Que talvez seja interessante ter isso, né? Não sei Mas eles vão jogar água em mim, né? Mas, galera Eu vou colocar mais coisas aqui, ó Sim, tem nisso que já funciona Então eu tirei aqui Mas, galera Eu quero colocar mais coisas, sabe? Primeiro Eu vou colocar aqui uma luz Na verdade, não sou uma Só que, na verdade, duas Tá, até que isso aqui ficou bonito Eu não vou mentir, sabe? Vou deixar aqui da cor roxa Meu Deus, galera Não, de fato Isso aqui tá muito interessante Realmente tá muito top Ele disse ali que top Tudo é incrível Mas, galera Ele voltou aqui atrás É, parece que vai ficar aqui esperando Eu terminar isso aqui, sabe? Ao invés dele pegar aqui e ajudar Simplesmente ele tá só vendo aqui Muito mais cara Até disse que por que não ajuda aqui, galera? Ele só tá observando aqui Não tanto quanto esquisito Ele disse ali Por que não? Você que é bom em itens Eu não sou, não Olha, tá bom, né? Mas, galera É o seguinte Eu vou ter que colocar aqui agora Algumas fotos Olha, aqui da direita Nós temos fotos aqui Que nem essas Que dá pra colocar aqui Caso eu queira, sabe? Tá, isso aqui é bizarro Não, olha só o nível Que eu tô chegando aqui Só pra não trollar os jogadores Pra eles acreditarem que Realmente eu não tô mais entre nós É, isso aqui ficou meio feio Não, porque eu tentei colocar aqui Tipo, na árvore Só que ele fica meio que fora da árvore É, acho que assim ainda não, tá? Vou ter que tirar esse daqui Tirei esse Aqui embaixo tá vendo, ó Aqui talvez seja interessante Nossa, que medo Não, isso aqui realmente Tá me dando medo, galera Por que? Não, de começo Eu pensei que ia ser Só uma trollagem normal Mas do jeito que tá ficando aqui Tá me dando até mesmo aqui medo, sabe? Não, sério Muito medo mesmo Então, galera Vou deixar esse item Exatamente aqui, tá vendo? Aí, perfeito Ele vai ser basicamente roxo Pra combinar aqui com uma personagem, sabe? Meu Deus, cara Galera, tô pensando aqui em Sério, me desistir disso daqui, sabe? Eu disse que Será que eu paro? Tá me dando medo isso daqui, sabe? Não, eu tô falando sério Ele disse ali Não, não Agora já estamos muito dentro Da trollagem pra parar É de uma certa forma isso que é verdade Eu já fiz muita coisa aqui Já decorei muito mais Ou seja, se eu parar agora Vai ser simplesmente uma perca de tempo, sabe? Então, galera É o seguinte Eu vou ter que terminar isso daqui O que é um tanto quanto bizarro Não, assim que eles perceberem Que isso aqui é uma trollagem Tenho certeza que eles vão ficar muito bravos Mas, galera É o seguinte Eu tô pensando aqui no que mais colocar É que enquanto isso Ele tá simplesmente observando Mas, galera Eu tô pensando seriamente Colocar aqui um tapete Na verdade Eu vou colocar aqui cadeiras Olha, cadeiras Vai ser bem interessante Colocar aqui Muito mais, cara Não, três cadeiras Porque eu não espero que muita mais Não, que muitas pessoas vêm aqui, né? De fato, eu espero que só poucas pessoas venham Eu vou colocar aqui Basicamente um quadro Caso alguma pessoa Queira ver isso daqui, né? Queira desenhar E muito mais, cara Eu duvido muito mesmo Que vai ter uma pessoa fazendo isso Galera, é o seguinte Eu vou colocar aqui também um banheiro, sabe? Não, porque eu tenho certeza Que o Big Ele vai usar isso daqui, sabe? Não, eu tenho certeza mesmo Ele tá rindo ali E disse Já até sei pra quem é um banheiro Então, né? Mas, galera É o seguinte Tem uma coisa muito importante Que eu tenho que fazer aqui imediatamente Antes que aqueles jogadores Percebam isso daqui, sabe? Eu tenho que mudar meu avatar Eu disse que vou trocar de avatar, doido Galera Eu vou ter que usar aqui o avatar Totalmente secreto Não, deixa eu ver aqui Qual deles que eu uso, doido Olha, tem vários aqui interessantes Mas, esse aqui talvez seja O mais interessante de todos Não, esse aqui eles sabem que é meu, né? Agora, esse daqui, doido Talvez dê pra fazer um disfarce com ele Olha, deixa eu ver aqui Se tem um cabelo aqui na direita Que dê pra disfarçar Nossa, tem uns cabelos aqui bem feios Eu tenho uns cabelos aqui muito feios Tá, acho que vai esse daqui mesmo, né? Esse aqui não dá pra reconhecer Que sou eu, né? Ele disse isso Doido, até que esse avatar aqui Tá bem top Mas, galera, é o seguinte Tá, vamos fingir que as pessoas Estão vindo aqui Olha, eles estão chegando aqui Muito mais cemitério E simplesmente tem tudo isso daqui, doido Até eu mesmo choraria no estoque, sabe? Eu acho tão triste que é isso, né? Ele disse ali Você ocorre, ok? Doido, mas Eles vão ver minhas mensagens Vão ver meu nome no chat Ou seja Eu tenho que basicamente disfarçar estoque Tem um jeito que Eu não precise falar, sabe? Não, deixa eu pegar aqui E falar através de mensagens Eu disse que Mas eles vão ver meu nome no chat E sim, tô falando sério Eles vão ver estoque E vão perceber que na verdade Eu sou eu, tá ligado? Ele disse ali Então fale por placas Olha, tá bom Mas primeiro, galera Eu vou ter que fazer aqui O acidente que As pessoas acreditem que De fato Tudo isso daqui aconteceu, sabe? Ele disse É, então, né? Simplesmente um acidente Mas galera Pra fazer isso Eu vou estar fazendo aqui Uma técnica avançada Dos Não, tô usando admin aí Secreto Que basicamente pra fazer isso daqui É um acidente real no Brickhaven Eu vou ter que colocar esse carro Exatamente que Isso aqui é uma técnica Que doido Poucas pessoas sabem Porque de uma certa forma É um tanto quanto secreto, né? De tão De tão bizarro que é isso daqui, sabe? Aqui na direita Eu vou ter que pegar aqui esse item Esse aqui não, tá? Na verdade Olha, esse daqui, tá vendo? Exatamente esse E vou ter que colocar embaixo do carro Tá, realmente parece De fato um acidente Olha, eu vou colocar fogo Exatamente aqui atrás Tinha que ser no doutor, né? Não exatamente ali atrás Mas o que, né? Olha, coloquei fumaça também E doido Parece de fato um acidente, sabe? Olha só que doido Que ficou isso daqui, sabe? Realmente parece um acidente doidão Onde eu bati aqui na parede Muito mais feio Isso aqui tá muito doido Ele disse ali Quem é aquele? Ué, aquele você diz Esse jogador? Galera, mas parece que ele tá indo ali Bem naquela parte do Roblox Tá, até eu quero ver aqui O que tá acontecendo, sabe? Fê, será que ele trabalha aqui no cemitério? Mas por quê? De fato, ele trabalha aqui, sabe? Ele disse É mais um trabalho pra mim É, parece que ele Realmente trabalha aqui Muito mais Ele tá simplesmente limpando aqui, doido Aparentemente ele é o coveiro, sabe? Tá, seguinte Eu tô levando esse carro Exatamente aqui, doido E basicamente ele vai sofrer acidente Olha, eu tô pensando aqui Onde é que eu vou sofrer acidente E é um tanto quanto bizarro falar isso Mas galera Eu vou sofrer acidente, olha Bem nessa parte do Roblox Aqui ó, tá vendo no mercado Eu vou ter que chegar bem aqui, doido E deixar o carro exatamente aqui Só que eu vou ter que tirar aqui os pneus Olha, tirei exatamente esse Esse aqui também Aí, perfeito, né? Simplesmente Parece realmente verdade isso do que, sabe? É, ele disse ali Uou Ele disse ali três vezes Duas na verdade Não, tá vendo que bizarro Até mesmo aqui o pneu Ele tá vindo aqui na frente Muito mais, cara Galera, isso aqui tá assustador, tá? Sério mesmo? Literalmente assustador, cara Inclusive, parece que ele tem dois aqui, né? Não, ele voltou Ele vai e volta aqui toda hora Galera, que esquisito, né? Simplesmente só vai e volta Ele disse ali Agora se esconde lá Eu vou avisar eles Tá, vislado, mas galera O pneu, ele voltou aqui de novo Não, se ele voltar de novo Eu vou ficar bravo, tá? Sério mesmo? Olha, ele veio até aqui Simplesmente É, parou Dessa vez ele decidiu parar, né? Que é muito doido Ele disse ali Cara, mas parece real mesmo Então, né? Vindo assim de longe, galera De fato, parece muito mesmo acidente Ainda mais por causa que desse item Jogando que é água, galera Parece realmente verdadeiro, sabe? Ele disse ali Amigos, vem cá É, parece que ele já tá avisando aqui, doido Galera, eu vou aproveitar aqui Que ele tá avisando aqui tudo Eu vou simplesmente ficar aqui Meio que disfarçado Pra mais que me devia aqui A reação dele, sabe? Olha, tanto que ele disse ali Mercado Ou seja, eles tão vindo aqui, sabe? A qualquer momento Eles vão estar vindo E deixa eu ver aqui Se eles tão mesmo Porque eu não sei, né? É, parece que tão, né? Os dois Eles tão vindo aqui E vem o seguinte Eles pararam exatamente aqui Eu acho que eles perceberam O que aconteceu, né? Ele disse aqui no chat Mas será que foi alguém parecido? Não, conhecido na verdade Nossa, hoje eu tô lendo aqui Tudo errado, né? Simplesmente Eles falam uma coisa E eu leio aqui Completamente errado, né? Mas sim, doido Infelizmente foi um conhecido Especificamente eu, tá, vem? Meu Deus, galera Não quero muito mesmo ver aqui O que eles vão achar disso aqui, sabe? Que bom Eles chegaram bem nessa parte Eu tô começando a achar que esse Essa trollagem tá sendo aqui muito pesado Ele perguntou quem Doido, foi basicamente o King, sabe? Não falei doido Porque eu não posso falar não, né? Como eu já falei antes, galera Eu só posso falar aqui através de placas Porque senão eles vão entender Que esse daqui sou eu, né? Ele disse ali O King já era É, dá pra ver que essa daqui é minha placa Literalmente minha, sabe? Mas galera O Big, ele chegou exatamente aqui pra ver a placa Ele tá dizendo ali não É, o WX disse ali Tá zoando Meu Deus, galera Não, simplesmente Ele tá chorando aqui do Roblox Não, isso aqui tá muito bizarro, sabe? Eu quero ver quando eu avisar pra eles Isso aqui é uma trollagem Não, o que eles vão fazer, sabe? Ele disse ali É sério Hippie King Não, basicamente Rest in peace É pra mim, sabe? E doido, simplesmente Ele tá muito triste, sabe? Tá, isso aqui é bizarro Eu não esperava isso Que não, de jeito nenhum Ele disse ali Tá, seguinte Tô vindo aqui nessa direção, doido Pra basicamente continuar aqui Minha trollagem Que eu quero fazer ali no cemitério, sabe? Não só isso, mas Eu quero saber Quem é aquele jogador Que tá ali naquela parte Ele tá simplesmente aqui trabalhando Eu não sei muito bem Que ele é não, tá? Tá, vou pegar aqui uma placa Eu vou escrever aqui Não, quem é? Mas que Não tô sabendo muito não, tá? Ele disse ali Cover, ué Meu, eu tinha me esquecido Que eu já sabia o que ele era Até porque ele vê que Antes do nada A única pessoa que vem aqui Do cemitério Do nada assim, doido É o cover, sabe? Ele disse ali Que coisa fez nome Mas doido Parece que ele tá ali Modificando o nome Até ele deixou de jeito Olha, realmente assim Ficou bem melhor, sabe? Não, eu não vou mentir Eu pensei que ele tava Desmerecendo que o nome Que eu coloquei Mas agora Ele simplesmente melhorou, sabe? Doido, valeu, tá? Mostra ele que eu no cemitério Não, você viu isso Do nada ele caiu ali Que nem doido, né? Mas galera Eu quero muito mesmo Ver o que as pessoas Não, tipo O que eles vão achar Disso aqui, sabe? Tanto que ele chegou Bem nessa parte Ele disse que ele era bobo Mas era legal Não, nem no dia Que eu tô sendo Basicamente enterrado Eu tenho aqui paz, né? Os jogadores simplesmente Me chamam aqui de bobo Do nada Não, tá bom, né? Mas galera Pelo que eu percebi aqui atrás Os dois, eles estão vindo aqui Bem nessa parte do Roblox Aparentemente bicho no enterro, sabe? Tá, isso é muito bom, doido Dá pra ver que na verdade Doido, realmente Eles se importam aqui comigo, sabe? Quer dizer, eles não, né? Porque esse aqui ele não sabe E esse aqui ele sabe Da verdade do que aconteceu, né? Mas ele chegou bem nessa parte E tá simplesmente vindo aqui, sabe? Ele disse ali Eu não acredito Doido, mas nenhum deles Aqui tá desconfiando, tipo Quem sou eu, doido? Não, sério mesmo Isso aqui não faz sentido não, tá? Mas galera Cadê o Big? Eu não posso perguntar nada aqui não Porque no fim das contas Se eu falar basicamente Eles vão saber que sou eu Até porque, doido Teoria que a Big São uma pessoa aleatória Que tem o cabelo aleatório Então se eu falar do nada do Big Eles vão desconfiar Alguma coisa aqui de mim, sabe? Mas ele disse ali Que demora do Big Olha, valeu, tá? Simplesmente perguntou aqui O que eu tanto queria saber, sabe? Ele disse, é Ele deve estar triste Então, né? Mas galera Parece que ele tá vindo aqui E simplesmente ele tá de óculos escuros E também um sorriso triste, sabe? Ou seja De fato, doido Ele tá muito triste, sabe? Meu Deus, galera Eu tô vendo que assim que eu revelar Que na verdade Esse daqui sou eu Mas eu não vou sobrar aqui Nem pra contar a história, sabe? Porque Não, simplesmente Eles vão ficar muito bravos Galera, tanto que ele chegou aqui Muito mais cara Tanto que ele tá indo ali na frente E vem Ele trouxe ali umas flores Tá, isso aqui realmente É uma coisa muito doida, tá galera? Não, realmente Eu não sei como Que eu vou fazer essa trollagem E parar, sabe? Porque assim que eu falar aqui Isso que vai acabar, doido Que eu tô vivo aqui Muito mais cara Eu não sei como é que eles vão reagir A isso daqui não, sabe? Literalmente Doido, mas Ouvei, volta aqui atrás, doido Tá, eu disse que vem, doido Porque tem uma coisa aqui Muito importante pra falar pra ele Que eu acho que você já sabe Mais ou menos O que que é, doido Não, como que eu vou pegar aqui E vou contar pra eles Que eu ainda tô aqui, sabe? Eu disse que O que vai acontecer Quando souberem que eu tô vivo? Tá, já tirei a placa Acho que ele já leu Não, porque galera Basicamente Coisa boa não vai acontecer não, tá? Ele disse ali Você já era Aí sim vai ter seu enterro de verdade Tá, entendi, doido Então simplesmente Se eu falar que eu tô vivo aqui Vai ser bofim, tá ligado? Não, bizarro, né? Eu inventei uma trollagem muito doida E simplesmente Não tem como parar, sabe? Porque se eu parar isso aqui Basicamente vai ser bofim Mas galera Ele disse ali Ele era bem legal O outro disse ali São sempre as pessoas boas Que se vão primeiro Tuito, mas Isso aqui tá muito acreditável De fato Não sei como uma pessoa Fizesse isso aqui comigo Eu acreditaria, sabe? Isso que é o mais bizarro Mas galera Tem umas pessoas vindo aqui Doido Tem estranhamente Muita gente vindo aqui Do nada Aqui no cemitério, sabe? Tá, isso aqui é realmente Muito doido Não, muitas pessoas Tão atendendo aqui Meu enterro Literalmente Tem outros dois chegando aqui Muito mais cara Bem nessa parte do Roblox Que doido Eu tenho certeza Que eu já vi eles aqui Em algum momento Aqui no Brick Heaven Olha, chegou ele aqui também Muito mais cara Eles estão basicamente Deixando aqui flores Aqui no enterro, sabe? Galera, simplesmente Eu tô no caminho sem volta, sabe? Assim que eu revelar que eu tô aqui Literalmente que no enterro O tempo todo Mas é o mofim, tá ligado? Tá, peguei esse balde de água Mas não sei disso Que é porque peguei, né? Ele disse ali como que ele era Olha, ele era uma pessoa Muito boa Só que Eu não posso falar não, tá? Simplesmente se eu falava Esse mofim É porque eles vão saber Que sou eu, né? E o outro diz que Ele era uma pessoa de bem É, isso que é verdade, tá, véi? Ele diz que Você não fala nada? Vem, eu falo sim É que eu não posso falar Literalmente não posso E o outro diz que Ele não fala não Tá, ainda bem que ele disse, doido Ainda bem que ele falou isso Porque se não Ia ser meu fim Ele disse ali Desculpa Doido, mas eu não falo Só pra não revelar aqui Que esse daqui sou eu, tá ligado? Só por causa disso mesmo Ouviu, é o seguinte Eu tenho que revelar aqui Que esse daqui sou eu Olha só que doido, né? Tem muita gente aqui Muito mesmo Nossa, e tem mais pessoas Vindo aqui, doido Meu Deus, cara Galera, são simplesmente Mais de 10 pessoas Aqui no cemitério Doido, eu acho que Chegou na hora de falar Que esse daqui sou eu, doido Não, sério Chegou na hora aqui De falar que Esse daqui simplesmente sou eu Mas, doido Ele chegou bem aqui, doido Mais uma pessoa pra ver isso Muito mais, cara Acabou de chegar mais pessoas Nossa, chegou uma pessoa Que tá simplesmente desenhando Eu adoro, viu? Eu não pensei que uma pessoa Realmente ia desenhar ali Mas parece que teve uma pessoa Que desenhou, né? Ele disse ali Ué, por que seu nome é King? Ô, vem, seguinte Não é pra falar isso daí não, tá? Não, seguinte Acho que ele clicou Sem querer aqui no meu personagem E percebeu que Basicamente meu nome é King, sabe? Ele disse ali Que, deixa eu ver É, galera Parece que meu fim Não, simplesmente ele chegou, sabe? Ele disse ali É verdade, ele é o King Você me paga Doido, eu vou sair daqui Antes que piora aqui a situação Não, eu tô vendo que Esse aqui é simplesmente meu fim, sabe? Tá, vamos esconder exatamente aqui É, só que parece que ele tá chegando Galera, simplesmente Ele tá muito bravo Eu tenho que sair daqui Urgente, sabe? Tá, tô vindo aqui Nessa parte do Roblox Urgente Voltando aqui pra minha casa Galera, eu tô voltando aqui Pra minha casa Mas doido, parece que Ele tá vindo aqui também Mas bem naquela parte, tá vendo? Ele tá simplesmente chegando aqui Com tudo aqui do Roblox Eu não pensei que ia ser tão ruim assim não, tá? Tá, tô chegando aqui Bem nessa parte Abrei aqui minha porta E vem, vou desligar aqui a luz Para que eles não vejam Que eu tô aqui não, tá? Tá, eu tranquei a porta E vem, eu vou descer aqui embaixo Aqui ó Que eu ainda consigo ver aqui O que tá acontecendo aqui, sabe? Bom, parece que nenhum deles Chegou aqui não, tá? Na verdade É, chegaram Doido, tem muita gente aqui Nessa parte Tentando aqui quebrar essa parte, tá vendo? Não, isso aqui é bizarro, tá? Tem até mesmo aqui na janela, tá vendo? Galera, é muita gente E vem, o Big Ele tá vindo aqui Exatamente nessa parte Não, tá zoando? Vem, eu esqueci isso do que é aberto Tá, isso aqui é um problema Letra, eu disse que é um problema Doido, ele subiu Não, eu tenho sorte que ele subiu ali Porque eu tô aqui embaixo Ou seja Tá, eu tenho que achar um local Para me esconder aqui Urgente Antes que eles vejam aqui, sabe? Tá, já sei Fazer aqui uma parede falsa Pera, como que eu vou fazer Uma parede falsa? Eu não sei Mas eu vou dar um jeito, tá? Sério mesmo Olha, aqui da direita Eu vou ter que pegar aqui Basicamente um Não, isso aqui, sabe? E colocar bem nessa parte Não, isso aqui não, tá? Tem que ser outro Tá, algum local para me esconder, galera? Talvez que nessa chame, né? É, se desse para entrar aqui Ué, que isso? Sem querer que eu bem Deixar um local secreto Vem aqui na chame, né? Tá vendo, ó Bem nessa parte Mas, galera Eu vou ficar exatamente aqui Eu vou voltar aqui Para voltar ao normal, sabe? Porque, de fato Dá para voltar aqui, né? Tão faz Galera, será que eles estão vindo aqui? Como é que é, doido? É, parece que o Big Ele chegou bem nessa parte E ele disse ali Cadê você? Só queremos conversar Um diálogo Meu Deus, cara Galera, isso aqui é péssimo Tem muita gente aqui na minha casa Eu não tenho como eu sair daqui, não Deixa eu ver aqui Se não tem outro local secreto Para eu aproveitar e sair daqui, sabe? Ué, que isso? Tem uma parede invisível Bem nessa parte do Roblox Tá esquisito Mas, galera Acho que não tem como sair daqui, não, tá? Eu estou preso aqui Para sempre Aqui no Roblox Pera, talvez dê para voltar aqui, né? Através dessa parte, tá vendo? Tá, vou ativar exatamente essa coisa, tá vendo? Esse fogo aqui foi aceso Mas, galera Ele está vendo isso Ele disse Ué, você está aqui perto Para ter apertado esse botão É, de fato Para ter apertado esse botão Eu estou aqui perto Mas, ele não sabe aqui Exatamente aonde Ele está tentando que ver essa parte Só que, olha Dá para abrir, não, tá? Infelizmente Não dá para abrir isso daí, não, sabe? Galera, ele está vendo aqui tudo Mas, doido Algo me diz Que ele vai ver aqui Essa chaminé, sabe? Tá, seguinte Eu estou vindo aqui atrás Bem nessa parte do Roblox Por que, vem? Parece que ele está vindo aqui na chaminé Tá, ele já sabia desse bug? Ele disse ali Uou, que topa esse bug? É, parece que ele não sabia Mas, galera Ele está vindo aqui Meu Deus Tá, tem que sair nessa parte, tá vendo? Tá, eu estou exatamente aqui, doido Enquanto ele está ali, sabe? E, bom Parece que ele voltou Não, simplesmente ele voltou ali Muito mais, cara Tá, o que ele está fazendo, galera? Ah, tá Ele passou direto E está aqui Tentando me achar Mas, seguinte Estou saindo aqui de novo Bem nessa parte do Roblox Aí, perfeito Tá, vou desativar isso aqui Perfeito Mas, galera Ele disse que Agora vai ser seu enterro de verdade Meu Deus, cara Até eu estou com um pouco de medo De isso aqui Eu vou ter que sair daqui correndo Imediatamente, sabe? Porque, vem? Meus amigos estão doidos Depois dessa trollagem que eu fiz, sabe? Eles estão me perseguindo aqui de novo Bem nessa parte, tá vendo? Isso aqui está bizarro, tá? Olha só o que eles estão fazendo É um de vingança, sabe? E, vem? Se quiser me adicionar aqui no Roblox É só clicar no botão Seja membro Que nem eu vou te adicionar aqui no Roblox